Nos últimos oito anos, Ponto dos Volantes passou por uma grande transformação. Foram muitas obras e realizações do governo Nossa Cidade Tem Mais Vida. Por todo o município, o prefeito Cândido Ferraz fez uma gestão eficiente, comprometida com nossa população. Acompanhe agora algumas dessas realizações. Distrito de Santana, construção da Unidade Básica de Saúde, com a infraestrutura e equipamentos necessários para cuidar da população. Construção da Escola Municipal João José da Silva, com salas amplas e equipadas para garantir mais qualidade no ensino das nossas crianças. Implantação da Academia da Saúde, construção do ginásio poliesportivo, mais esporte e lazer para todos. Reforma do Mercado Municipal, ampliação da rede elétrica e iluminação pública e pavimentação de todas as ruas. Boa Vista de Santana, palha, construção da Unidade Básica de Saúde. Implantação da Academia da Saúde. Reforma da Escola Municipal. Comunidade de Virgem das Graças, Taboca, reforma da Escola Municipal. Construção de quadra poliesportiva. E pavimentação de ruas. Comunidade do Moraes, reforma da Escola Municipal. Construção de quadra poliesportiva. E pavimentação de ruas. O governo Nossa Cidade Tem Mais Vida, levou as ações por todo o município. Na comunidade de Astraluta. Construção da Escola Municipal. Em Córrego Seco, reforma da escola e pavimentação do pátio. Em Pedra Alta. Reforma da Escola Municipal e conclusão da Escola Família Agrícola. E construção da Unidade de Saúde. Na comunidade dos Marinheiros. Construção da Unidade de Saúde. Reforma da Escola Municipal. E implantação de sistema de resfriamento de leite. Na comunidade de Genipapo. Construção da Barragem e Poço Artesiano. A Prefeitura cuida do acesso às comunidades rurais. Conservando as estradas. Fazendo melhoramentos. Assentando mataburros. E construindo pontes. Para atender ao homem do campo. A Prefeitura disponibilizou tratores. Junto às associações comunitárias. E implantou o sistema de telefonia celular. Nas comunidades de Taboca. Palha. Moraes. E Distrito de Santana do Araçuaí. Na sede do município. São muitas as realizações. Construção do Estádio Municipal. Construção da Escola Municipal Dona Luluta. E quadra poliesportiva. Construção da UBS. Implantação da Academia da Saúde no bairro da Quadra e na Praça dos Andrades. Reforma das UBSs. Tristão da Cunha e UBS Central. Construção da Farmácia de Minas. Construção de Passarela sobre o Corrego São João. Ampliação da Rede Elétrica e Iluminação Pública. Na Avenida Rio Bahia, foram diversas melhorias. Iluminação, pavimentação e construção de praça. Construção da Ponte que liga o centro ao bairro da Quadra. E pavimentação de mais de oitenta e quatro mil metros quadrados de ruas. Construção da garagem e renovação da Frota de Veículos Municipal. Está em andamento as obras da Cresce Proinfância. E a construção da primeira etapa do prédio da Prefeitura Municipal. Implantação do Centro de Apoio em Belo Horizonte. Para tratamento em especialidades médicas. Governo Nossa Cidade tem mais vida. Administração dois mil e nove, dois mil e dezesseis. Obrigado por confiar e acreditar. Legenda Adriana Zanotto